AAAAAAAA! Eu sou o TAKA! 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 COVARDO! TAKA! TODO MUNDO BATENDO AQUI SALANDO! VEM A PROFESSORA! É... Shhh! Bom dia, alunos! Bom dia! A professora tá com um sorriso bonito de alegre! Estou muito feliz porque hoje é o aniversário de uma pessoa muito especial que tá aqui nasceu! ESPECIAL SOA EU! É NÃO! É NÃO! É O ANIVESÁRIO DE MC FEIJÃO! AEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! MC CABEÇA DE FEIJÃO! VOCÊ MEU DOLE! E como vocês sabem que eu sou uma professora maravilhosa, feijão, hoje você pode escolher o que você quiser. Eita, bivete, pede um peludinho! Escolha um carro, um carro, um carro do futuro! O carro do futuro! O que você quiser! O carro! O carro! Então, eu tenho um absorvente! Mas peraí, peraí, peraí! No meio de tantas coisas, feijão, por que um absorvente? Porque lá em casa eu tava assistindo televisão, e eu vi que com absorvente a pessoa pode andar de bicicleta, pode andar de cavalo, com absorvente a pessoa pode até ir pra praia! Eu tenho uma coisa muito melhor pra você! Eita! Um zero bem grandão! Pode vir alunos que o portão do colégio abriu! Ei, Kanegueba! Já falei que aquilo é brega! Nada de boné! Na moral do... Raul! Raul, que coisa feia! Tá pensando em brincar cadê? Ela nunca... Fabinho, pô! Eu tô te vendo! Nada de boné aqui dentro! Oxe! Eu já falei e vou repetir! Ninguém, mas ninguém, entra de boné aqui nessa escola! É louco mesmo! Boa noite! Boa noite! Aí, ó! Ele pode, eu também posso! Eu vou regalar o filho do mundo! Eu vou regalar o filho do mundo! Eu vou regalar o filho do mundo! Mas rapaz, ele é o quê? Ele é o filho do presidente! Não é? Mas rapaz... Deixa aqui! Ó, foi! Meu filho! Ó, meu amor! Será que você não poderia ir por gentileza pra sua salinha? Que é pra você aprender mais e passar de ano? Minha tia! Ó, minha tia! Eu gosto da senhora, sabia? Sabe o que é que eu gosto da senhora, minha tia? É que eu entro aqui, eu entro aqui nesse colégio aqui, eu entro e volto de chapéu! A senhora deixa eu entrar! Por livre e espontânea vontade! Não é por livre e espontânea vontade, não! Não é por livre e espontânea vontade, não! É isso mesmo, meu filho! É, pô! É! Eu quero aproveitar e dizer pra galera que tá assistindo! Você mesmo é você! Eu tô falando com você! Tem como você deixar seu like aí? Por livre e espontânea vontade? Eu não tenho essa diz... Eu não tenho! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! 5... 4... 3... 2... 1... Obrigado pelo like! Obrigado! Algum problema? Não! Não, senhor! Eu posso voltar? Eu te pedi alguma coisa? Agora eu pedi de volta! Me dê! Você calma! Me dê também essa touquinha aqui! Tem mais alguma coisa pra mim aí? Você tem suvo de graça! Tira essa parada daí, vá! Só não dá um tiro na senhora! O de Mônica! Eu vou recuperar minha tia Felicia! Ele é um ótimo aluno! Ele é vagabundo! Bicote! 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 Tadinho! Que mamadeira! Caxinha! Caxinha! Bicote! 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 Tem alguém que anda no nosso meio que esse alguém é gay. Eu descobri que gosta de comer amendoim. Me conta, me conta, me conta. Pera ainda, deixa eu falar primeiro para ele. Saia daqui os dois. É gay mesmo, viu? Meu amigo, eu vou te contar, mas só se vocês me der um beijo. Não, não, não. Beija, 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 beijo neto, beijo. Ô professora, ô professora. Se que eu aguento, vai ter rapaz. Sejam meninos iluminados. Eu sou. Amém, amém. Seja um anjo. Fica, falando em anjo, quem aqui quer ir para o céu? Eu quero você. Eu tenho um. Meu amigo, deu um doce com os anjos. Aleluia. Mas que coisa feia, PTA. Seu estrume, PTA. Tu é uma carnicia. Tu vê seus amigos levantando a mão e você não levanta. Você não quer ir para o céu, não? Ô professora, eu até quero ir para o céu. É porque amanhã falou assim, Marquinhos, quando você sair da escola, você vai direto para casa. Ai, 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 eu peguei. Eu vou dar mamãe. Eu vou dar mamãe. Ele tá certo. Tá. Então eu também não vou para o céu, não. Apainho, apainho. Se não eu vou apanhar. Vá, vá, vá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Sabe aquele negócio do joguinho, do viado? Também que você... Tempos de escola. Antigamente. Hoje é dia de tabuada e eu vou pegar pequenas criaturas. Saraiva e Nequeba, vem aqui. O que foi? Vamos testar como é que tá essa tabuada de vocês. Começando com você. Comigo? Com você. Dois mais dois, Saraiva. Dois mais dois. Dois mais dois, que eu saiba, é vinte e dois. É vinte e dois. Acertou. Mas você é muito burro, viu, menino? Vira a mão, vira a mão. É pra bater mesmo, é? Vira a mão que errou. Burro! Pai, hein? Agora você... Meu Deus, eu já dei um pulosinho aqui. Você sabe que você é aluno que eu mais gosto. Quanto é um mais um? Um mais um, rapaz. Um mais um. Não é, professora. Um mais um. Mais um. É doze. Acertou. Doze e a Nequeba. Ele estudou. É doze e a Nequeba. Você errou, vai apanhar. Vai, 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 vai. Que depois eu falo com você. Em mim foi de chinelo. Em mim foi de mão. Bimbo e PTA. Moró! Não venha me dar, venha, não. Oi, professora. Tô com dor de barriga. Amanhã tá me ligando pra ir pra casa. Cala a boca, deixa eu falar. Agora é sua vez, só porque você tá muito ousado. É tabuada. Vamos testar sua tabuada. Eu não sou de exatas não, eu sou de idioma. Quanto é quatro mais quatro? As faras falaram o quê? Quanto é quatro mais quatro? Quanto é? Quanto é? É vinte e dois. Doze é PTA. É vinte e dois, PTA. É vinte e duas sandalhadas. Ai 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 ai! Desclama! Você bimbo! Eu sou esperto. Três mais três! Três mais três! Três mais três! Fala logo que eu não vi a toda aqui não! Trinta e três! Trinta e três! Aceitei! É trinta e três! Lá em casa! Não! Ai aia aia! Vem aqui vocês dois, vem! Por puta da burrice! Vai ficar tudo de castigo aqui ao meu meio. Que ferro de todo mundo? A minha mãe vai brigar com a senhora! Não adianta reclamar que foi ela que mandou, da educação! Meu joelho tá doendo! Oi, banhinha! A professora tá me matando! Eu vou morrer! Tempos de escola, hoje em dia. Mas é você! Não, professora, eu vou matar ele! Meu Deus do céu, o mundo de hoje tá perdido, viu? Prova relampa com dois mil e vinte! Feijão e PTA! Foi, Dita, desculpa aí! Seu otara, fica arrumando a mochila na professora! Do nada a mochila fez assim! Parece seu otaro! Meu filho, você estudou, meu filho? Eu já nasci gênio, professor! Então vamos ver como é que você tá hoje! Nove vezes nove! Alguém? Nove vezes nove! Nove vezes nove, meu filho! A senhora sabe? Claro que eu sei! E pra quem me perguntou? Essa foi boa! Agora é sua vez, e o PTA? Tá falando comigo? É com você mesmo! Você tá falando comigo? Com você! Você tá falando comigo? Ela, ela! Então pode perguntar! Sete vezes sete! Sete vezes sete! Sete vezes sete! Sete vezes sete! Eu tô aqui, eu tô aqui pra me consultar aqui, a corrigedoria aqui, na moral! Segundo o Aurélio Internacional, do comparativo do superlativo do Internacional Newark City, relacionado com amor fraternal, fraternal ágape e oriundo do sistema tecnológico da atmosfera relativa, pro-viagnóstico das células celuloses e da célula humana, se eu não estiver enganado! É trinta e oito, pô Vitora! É! Acertou! É um gênio! É só um gênio, pô! Já até tá passado de ano! Já tô passado já é! Você sabe que eu tô passado? Porque eu aprendi na faculdade ZD! Zé droguinha, pô! O comando aqui é nosso! Larga isso aí! Toma aqui! Vou matar ela! Vou matar ela! Toma a camisa! Toma a camisa! Toma a camisa! Qual é mesmo, porra? E esse é mais um vídeo do Oxi que Viagem, desde oito horas da manhã até as duas da tarde! Quem gostou já faz o quê? Deixa o like! Deixa o like! Deixa o like! É meta de like, pai! 100 mil likes! Eita! Mandiu! Mete o dedo no like! Tem hora da descrama, bubivete! Vem aqui, vamos colar de coxinha! Vai tomar coxinha mesmo! Vem aqui! É muito raiado! Ele é muito malvado! Só porque é mais velho que a gente! Mais velho que a gente nada! É porque... Laíra também é bomba! Bomba a bomba! Bomba! Mas tu já não sei o que é agora! Você também é bom! Eu já liguei aqui, velho! Tá bom! Boa, velho! Você é o quê? Você errou! Coxinha! Coxinha! É muito raiado! Coxinha! Vulcão! Vai, vai, vai! Você vai me dar um vulcão, velho! Eu só não vou te dar uma série por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí? E aí? Muito pago, velho! Eu não quis fazer me dar um vulcão! Você achou as cartas, velho! O quê? Por quê? Tá recuperando! É porque você me deu um vulcão e pensei eu vou descontar? Não! Eu pensei assim, eu vou descontar agora, eu vou procurar alguma coisa e eu vou descontar! Oh, ele tá triste! Que é mamadeira! Um cabrinho tinto tá triste, um cabrinho cara! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de escola! POROIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO Obrigado.